Hoje, Newton Sandro, Lorena e todo o povo de Wakanda se juntam a perguntar Black Panther, vale ou não comprar? Fala galera do Youtube, aqui é o Mysterial Gamer BR E hoje vou estar trazendo para vocês mais um vídeo de Hero Up Bom, como podem ver dessa vez, está de volta a série preferida da maioria do canal Que é o Vale ou Não Comprar Nessa série, para os que são novos aqui, estão caindo de paraquedas Antes de tudo, sejam bem-vindos Nessa série eu mostro para vocês sobre cada herói do Hero Up Se vale ou não a pena comprar Eu mostro quanto ele custa agora e qual seria o máximo que eu pagaria nele E também na segunda parte da missão, eu ainda conto um pouco da história Do novo herói, quer dizer, do herói que foi escolhido para hoje Esse herói foi por votação, na verdade Muitas pessoas comentaram, como vocês podem ver aqui na tela agora E no momento eu estou então na conta do Hero Então, mais do que nunca, valeu Hero Hoje estaremos então fazendo um vídeo de Black Panther Seu único poder na cidade é o pulo duplo Que é usado duas vezes o botão de espaço Fazendo com que o segundo pulo, ele vire um mortal extra Essa daqui é a sua dança Como viram anteriormente E essa aqui é sua pose O grande príncipe de Wakanda Sua primeira emoção Sua segunda emoção Ah, é um gatinho É a terceira Lembrando que em breve também teremos o filme de Black Panther Bom, só para avisar então Nós pagamos nele um total de 300 golds Ou 3 mil fractals Como podem ver aqui É o preço que ele está atualmente na loja E ele pode, na minha opinião Chegar até 600 golds Ou 6 mil fractals Que eu compraria Na verdade não Porque eu estou com pouco gold aqui Mas já dá para comprar um herói Muito bem pensado aí Vamos então agora A uma missão Eu escolhi essa missão aqui para nós gravarmos Pelo motivo de que A história deles está ligada com a história dos Avengers E que o Ultron será o próximo inimigo Sem contar que essa é a versão fácil da missão do Ultron Como recentemente eu trouxe o edifício Então eu vou mostrar um pouco a fácil para vocês Que na verdade nem é tão fácil assim Só tem essa facilidade aqui Que deixa os inimigos estonados Fazendo com que eles não ataquem Começando então Enquanto nós compramos Na verdade ao comprarmos o Pantera Negra Ele... Ah, merda, peraí Ao comprarmos o Pantera Negra Ele vai aumentar 2 no Laurie Por fazer parte de 2 times E ele vem com 350 de vida Quando você chegar ao level 19 Obviamente depois de comprar a Beige Ele chegará então Num total de 450 Comparado a muitos heróis Mas isso até que é um número bom Para ter uma certa quantidade de vida ao level 19 Seus ataques são totalmente melee Ou seja, de corpo a corpo E eles causam um total de 105 Sem o aumento de dano Causando um dano de 9, 16, 21, 28 e 31 Pode fazer a conta aí Sua primeira habilidade Na qual eu vou mostrar agora Ele causa 3 vezes o dano de 14 Porém, como é o nosso caso Que já estamos com o level 12 Então nós causamos um total de 3 vezes 18 Resultando então em 56 Ou melhor, é, 56, tá certo Fiz de cabeça agora no meio da... Agora isso aí ficou difícil Aproveitar que estamos com o aumento de energia E vamos mandar nele então a segunda habilidade Com isso nós ficamos invisíveis Podemos andar no meio de todos Mas ao atacar a invisibilidade acaba Diferente da Shadow Blade do Dota Abraço para o Slack do Dota O seu dano não é acrescido Quando dá o primeiro golpe Porém, ainda assim vale a pena Imagina numa Crisis Edition Você está querendo sair E não dá Sem contar que ela ainda aumenta A armadura e a vida do time Antes de eu terminar de contar então Vamos para a segunda parte do vídeo A história do... Pantera Negra é uma história Meio complicada de entender Mas eu vou dar uma resumida aqui Para vocês entenderem bem simples O que foi a grande história do Rei de Wakanda Tendo visto seu pai assassinado E o trono usurpado pelos exploradores de Vibranium Quando era jovem T'Challa viajou para os Estados Unidos Onde estudou e preparou para reaver a sua posição Como o príncipe da sua terra natal Felizmente, Pantera Negra Pôde contar com a ajuda do Partido Fantástico Quando teve de enfrentar Olysses Klaw Um líder dos exploradores de Vibranium Após utilizar o metal Em sua maquinária Para criar monstros Feitos de ondas sonoras sólidas O próprio Klaw Se submeteu ao seu inventário E transformou Num ser capaz de manipular Ondas sonoras Chamado Garra Sônica Pantera Negra Estaria para os Vingadores Logo a seguir Se tornando o primeiro super-herói negro moderno Nos anos 70 Ele convidou o Falcão Terceiro Que foi o parceiro negro do Capitão América Para uma estadia em Wakanda Nessa ocasião Ele reformulou o uniforme de seu convidado Acoplando-lhe as asas Que poderiam ser adicionadas mentalmente Assim o Falcão ganhou a capacidade de voar Durante a Guerra Civil Na qual A comunidade super-heróica Se dividiu em duas Os pró-registros Que apoiavam a lei Do registro de super-humanos Liderado pelo Homem de Ferro Contra os anti-registros Que era liderado pelo Capitão América Logo assim T'Challa se casou com Ororo Monroe Que é a tempestade Durante uma visita nos Estados Unidos O casal é obrigado a se registrar Pois apesar dos prós e contras T'Challa e Ororo se unem ao Capitão América Para combaterem o registro e a força-tarefa do Homem de Ferro Na Guerra Civil A Mulher Invisível apoiou o Capitão E o Senhor Fantástico apoiou o Homem de Ferro Causando então uma briga Entre o casal Que foi a primeira cisão do Quarteto Fantástico Porém ao fim da Guerra Civil Os dois O casal entrou num acordo E foram tirar suas férias Fazerem sua segunda lua de mel Enquanto isso Para liderar o Quarteto Fantástico Ficou um novo casal Sendo Pantera Negra E a Tia Ororo Conhecida também como a Tempestade Para ficarem cuidando deles Entre seus poderes e habilidades Além de ter sentidos aguçados Força, velocidade e inteligência É uma grande ginastia e acrobata E mestre de várias artes marciais africana Também é capaz de rastrear coisas em grande alcance Seu traje é todo formato de Vibranium O que o ajuda como um colete à prova de bala Botas com solo de Vibranium Capazes de absorver o impacto e o som Garras retráteis de Vibranium E uma adaga de energia Sua fortuna é a maior dos quadrinhos Tanto como sua agilidade Sua inteligência foi capaz de demonstrar Que ele encontrou uma mina de Vibranium E esses foram os poderes então E um pouco da história de Pantera Negra Continuemos agora com o vídeo Espero que tenham gostado então Esse aqui que eu estava mostrando até agora Era a terceira habilidade dele Agora iremos enfrentar o próprio Ultron E eu contarei mais sobre ela E sobre O seu Hero Up E eu cont starting oатели E eu contarei mais sobre ela Eu contarei mais sobre ela Eu contarei mais sobre ele E eu contarei mais sobre ele E eu contarei mais sobre tudo Desgraçado Bom, agora eu vou mostrar pra vocês a terceira habilidade novamente Que eu já mostrei agora um pouco Ah não, fiz errado Terceira habilidade É a bomba de Wakanda Que ela causa 67 de dano sem a Beige E caso você já tenha Beige no level 18 Então ela causará um total de 80 Eu gosto muito do Pantera Negra porque ele é um herói humilde Pelo menos aqui no jogo É, ele não tem aqueles poderes que tira 400 de vida Então, tipo, seus poderes são bem básicos Para que você possa usar bastante os seus próprios combos Vou mostrar um pouco agora então do seu Hero Ótimo a hora pra mandar Porque aí prova que é verdade o que eu vou dizer sobre ele Ele pula em todos os inimigos Porém, como vocês viram aqui, essas navezinhas Elas desviaram Por quê? Porque na hora que eu fui dar o golpe Elas deram uma pequena investida pra frente Isso fez toda a diferença na hora em que nós fomos acertar com o alvo exatamente Então, aqui Para acertarmos a Ultra As dicas que eu tenho é Quando ele chamar essas pecinhas Fica de boa, pode bater nele Quando ele abrir os braços Saia de perto Quando ele estender a mão Saia da reta Quando ele ouvir um barulhinho de música Que parece ser chinesa Significa que ele ali Vai mandar então A sua A sua investida Seu golpe de Karate E isso é bem forte Vou mandar aqui seu Hero Up novamente Como puderam ver Ficou o rosto de uma Pantera ali Ele causa 114 de dano em cada inimigo que pula Não tem o número máximo de pulos Então ele pode pular quantas vezes tiver inimigo ali Às vezes o pulo buga e acerta mais de um inimigo E ele tira 114 de vida Sem o boost e sem a beige E 152 caso tenha a beige E já esteja no level 20 Esse foi o vídeo então do Pantera Negra E essa é a volta do Vale ou Não Comprar Ele não vai parar mais Porque eu já estou indo gravar o próximo Vale ou Não Comprar Então Eu já estou com muito vídeo guardado aqui pra postar e pra editar Então vocês vão ficar sossegados Que vai ter vídeo pra caramba Mas pra isso Deixe seu like Adicione os vídeos aos favoritos E ajude Porque vocês vão ajudar bastante o canal Eu vou ver que vocês estão querendo mais vídeos A partir do momento que tem like É porque vocês já estão esperando o próximo vídeo Então muito obrigado galera É isso aí E até a próxima E aí E aí E aí E aí